Essa parte eu posso falar porque é de menor e comete ato infracional, não comete crime, não posso falar. Porque na minha época, eu aprendi a dirigir com oito anos de idade, oito anos de idade eu já dirigia. E com 14 eu já pegava o carro do papai escondido e ia para a estrada, dirigia, então aprendia a pilotar. E nos meus 18 anos eu comecei a preparar carro para corrida, então eu turbinava os meus carros, eu participava de arrancadas, moto, sempre tive moto esportiva, Kawasaki Ninjas, esses nove, Bandits, esses seis. Então, eu sempre gostei muito dessa velocidade, nunca tive nenhum acidente grave, graças a Deus. É verdade, como é que o papai do céu foi bom comigo, rapaz? Foi bom comigo. Então, quando eu cheguei no Soia, as pessoas viram a maneira como eu dirigia e falavam assim, cara, você vai ficar como motorista aí, você se incomoda? Eu falei, não, cara, eu gosto de dirigir, gosto de dirigir. Agora, o impressionante é aquela questão do curso, né, Thiago? Como é que você aprende a lidar com o cansaço. Eu estava numa missão que eu fui para campus, estava aí o Barbalho, o Soiano também, que já esteve aqui, já esteve aqui, o Abaraço Barbalho. Eu falei meu irmão também. É, pô, foi uma equipe muito grande. Então, eu assumi essa rota, Rio-Campos e Campos, fomos entregando, voltei, eu sei que nós chegamos. Ô, Campos, quer trocar? Não. Quer trocar? Não. Quer trocar? Não. Campos, olha a tua cara como é que está, tu está muito cansado, irmão. Falei, não, não, não. E eu voltei. Quando nós chegamos em Bangu, olha só como é que é o psicológico, o meu pelo menos, né? Quando chegamos em Gambu, acabou a missão. Quando eu abri a base, vi o sofá, eu dei um, dois passos. Ele disse, cara, que eu desmaiei com colete, abraçado com fuzil, sem tomar banho, sem tomar banho. E ele, no dia seguinte, cara, por favor, nunca mais faça isso. Mas eu só desliguei aquela hora. Quando eu vi que a missão estava cumprida, eu desliguei e eu não lembro, cara. Mas, e tem etapas, olha como é que é o cansaço, cara, é. Tem etapas que eu não lembrava do percurso. Então, realmente, depois daquele dia ali, eu nunca mais fiz isso. É porque é um percurso longo, sob estresse, né, cara? Pô, caramba, sob estresse, né? Sob estresse. Cara, eu já fui a Campos e voltei, eu moro distante, né? Algumas vezes. Sim. Em particular, eu já fui fazendo escolta, né? Fazendo escolta, eu digo, de diretor, né? Pô, chega em casa moído, parceiro. Chega em casa moído. Imagina você na viatura. Sim. Porque o estresse é muito maior. E outra, é difícil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dirigir uma viatura com carga, né? É diferente, cara. De carga humana, né? E é uma carga que você tem uma responsabilidade. Ah, o que é, então? É isso que eu falei, a situação do estresse de vocês é muito maior. Vai chegar moído. É verdade. Vai. Vai.